Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Diário Planina Alta e hoje mais um videozinho de unboxing com análise do deck de Warhammer 40k lembrando que nós vamos fazer o unboxing com análise de todos os 4 decks alguns vídeos já saíram, o de Tiranidios e o Monoblack já saiu então se vocês quiserem ver tá aí no ar no canal além de que temos já uma gameplay também de Commander com os 4 decks originais pra quem curte ver como é que os decks se comportam então hoje eu vou abrir o deck Esper, branco, azul e preto Forces of the Imperium se eu não me engano esse é o deck de humanos, de Warhammer e a gente vai dar uma analisada aqui não só no produto em si mas também principalmente nas cartas que vem e se vocês se interessarem tanto pelo produto quanto por alguma carta do deck Ah Thiago, gostei muito desse produto só que eu não queria comprar o deck fechado porque eu só gostei de 5, 6, 7 cartas, o que eu faço? Gente, epicgame.com.br é a nossa loja parceira ela que me passou esses decks, me proporcionou estar produzindo esse conteúdo pra vocês então se vocês quiserem comprar produtos lá Epic Game é uma ótima loja, é uma ótima opção pra vocês verem comprar o material de vocês e se vocês forem comprar cartas avulsas avulsas, vocês tem o código PLANINALTA pra 5% de desconto então se vocês forem fazer compras de cartas de Magic avulsas na Epic usa o cupom PLANINALTA que vocês ganham 5% de desconto, beleza? Então vamos lá, vamos abrir como sempre, falando se você não viu os outros reviews ainda achei muito ruim a Wizard não ter colocado aquele aquele lacrezinho que você só puxa e abre bem mais fácil agora você tem que voltar a rasgar a caixa é mais difícil, não precisa fazer muita diferença no produto final na qualidade do produto em si mas eu particularmente não gostei muito o deck ele vem aqui nessa nesse aglomerado de papelão aqui atrás, bem preso aí aqui do outro lado vem a caixinha e aqui tem vários destacáveis pra você poder tirar normalmente você não vai usar isso, cara é bem difícil, eu nunca vi ninguém usando isso então isso é uma coisinha que eu acho que a Wizard tá meio que, sabe aquela coisa de se enganar? ah não, vamos botar uns destacáveis aqui nesse produto porque aí a galera vai aproveitar e a gente tá utilizando, né? não está produzindo tanto lixo tá produzindo a mesma quantidade de lixo, Wizard vocês poderiam pensar em formas melhores de aproveitar a embalagem eu sei que vai... ah Tiago, vai ter alguém no comentário aí eu uso, Tiago, esses tokens, esses marcadores destacáveis gente, eu também destaco, eu destaco todos, guardo mas na hora de usar, eu uso os dados essa é a verdade, tá ligado? essa é a verdade ó, caixinha, lembrando sempre Tiago, quão boa essa caixa? gente, é uma caixa nota 5, 6 no máximo dá pra guardar seu deck dá pra guardar o deck com shield dá pra guardar o deck com shield e com ficha não dá pra guardar o deck com double shield aqueles que você bota, né? esse shield fininho assim e depois bota um outro shield por cima não dá pra guardar também não é muito aconselhável se você for levar pra cima e pra baixo isso aqui uma hora vai estragar agora se for pra deixar em casa guardadinho na estante ali bonitinho, só pegar quando for jogar ou quando for na loja você colocar direitinho na mochila não deixar soltão pra ir batendo no busão ou qualquer coisa é... dá pra durar bastante se você for uma pessoa cuidadosa marcador de vida que tem sempre em todos isso aqui eu acho bacana principalmente pra quem tá começando e ainda não tem os dados precisa de alguma coisa pra marcar a vida e o folhetinho esse meu tá em inglês o produto que eu peguei tá em inglês, beleza? é... aqui sempre falando dos possíveis comandantes, né? a comandante que vem no deck e o secundário e... aqui atrás é um pouco da história, né? é bem legal porque Warhammer faz parte de um mundo fora do Magic então eu acho que muita gente não vai conhecer o que é a história de Warhammer mas em compensação vai se interessar pelos decks, né? e vai querer de repente aí entender um pouco mais do que tá se passando de plano de fundo aí nas histórias, né? o que que são os tiranídeos? o que que são esses esses robôs monoblack? o que que são esses humanos? o que que eles querem? da onde eles vêm? pra onde eles vão? o que que eles comem? aqui nós temos já de cara aqui os dois comandantes a que vem o original e o possível comandante inquisitor grafax e marneus calgar eu vou falar deles dois já já só vou aqui primeiro separar aqui tá o deck, né? bonitinho, bastante coisa e aqui no fundo alguns terrenos e essa parte aqui que eu acho legal, né? sempre todo deck de commander vem fichas, então fichas de dupla face e uma propaganda que não serve pra nada, né? wizards gastando papel à toa então as fichas de dupla face que são possíveis usar no deck isso é muito legal muito legal e a cartinha de plástico, né? que eu sempre exalto bastante quanto eu gosto dessa cartinha se você for usar o inquisitor grafax como ou a inquisitora grafax, né? como sua comandante você pode usar essa cartinha não precisa shieldar é bem resistente e você já tá aí basicamente ganhando duas cartas duas versões de uma carta só você pode usar isso aqui como comandante do seu deck isso aqui você pode botar em outro deck se você quiser se jogar com essas três cores aqui beleza? então vamos lá vamos falar dessa comandante aqui que seria a comandante original beleza? ela custa 433 custa 1 qualquer e uma branca azul e preta e ela tem vigilância outras criaturas que você controla tem mais 1 mais 0 e vigilância é um poder bem forte um poder estático dela da vigilância mais 1 mais 0 é bem forte e é pra outras criaturas não é pra outros humanos não é pra outros inquisidores não é pra outros lagartos não é pra outras criaturas e ela tem a segunda habilidade que é apagar um vira vira criatural que o oponente controla e você investiga essa segunda habilidade não é tão relevante é legal pra controlar às vezes uma partida controlar uma uma carta forte é do oponente é legal pra você ter um certo card de vantagem né criar ficha de artefato que talvez possa ser relevante em algum momento na sua gameplay mas honestamente não vejo essa carta como uma carta muito muito forte na minha visão tá é uma boa comandante é um comandante bem ok tá mas não acho que ela seja insubstituível tá inclusive na gameplay que a gente jogou algumas semanas atrás e que já tá aqui no canal no youtube é o brunão que tá aqui também né a gente tá gravando esse vídeo aqui na live na twitch então se você ainda não acompanha as lives do diário planinauta na twitch segue lá depois twitch.tv barra diário planinauta brunão nosso apoiador tá aqui no chat ele jogou com esse deck só que ele jogou com esse carinha aqui de comandante ele custa um a mais tá o marneus calgar é ele é um 3 barra 5 ele é um artartis guerreiro só que ele tem golpe duplo e aí ele tem a primeira habilidade que é toda vez que uma ou mais fichas entrarem em campo de batalha sob seu controle você compra uma carta e a segunda habilidade você paga 6 e você cria 2 fichas de guerreiro artartis astartis com vigilância ou seja você tem aqui no seu comandante um mana 5 ou seja aquela habilidade de você poder usar um monte de mana que você tiver pra fazer alguma coisa que ele é um 2 por 1 então você vai pagar 6 pra colocar 2 fichas em jogo e comprar 2 cartas isso é surreal isso é muito bom muito forte o problema que eu vejo dele é que ele tem um custo relativamente pesado custa 5 e ele é um comandante que pode tanto ser um atacante um comandante pra botar pressão por causa do double strike como pode ser um comandante meio que tanque meio barreirão ali pra segurar o seu jogo e ir elaborando com essas compras e essa proliferação de fichas na mesa então basicamente aqui a gente tem ao mesmo tempo o card vantage com essa sinergia com fichas eu gostei muito de ver o Marneus como como comandante nesse deck vamos dar uma passadinha aqui agora pelas cartas deixa eu só separar aqui os terrenos básicos que vem aqui no final e depois a gente faz uma uma contagem sempre gosto de fazer a contagem dos terrenos básicos no final vamos lá and they shall not fear custo 2 instantânea escolha o tipo de criatura criaturas do tipo escolhido ganham mais uma zero e indestrutível até o final do turno eu não tinha reparado nessa carta ainda mas é uma ótima carta para decks de criaturas decks de onde o seu plano de jogo é criar muitas criaturas na mesa colocar muitas criaturas na mesa e que tem branco já comecei a pensar em botar uma dessa aqui no meu deck de fractures muito interessante essa carta custo 2 é bem bem baixo o custo grey knight paragon custo 544 flecha ou seja você pode conjurar ele em qualquer momento se pudesse conjurar a mágica instantânea e quando ele entra com a primeira tarefa e destrói a criatura ou o atacante se a criatura for um demônio exila ela muito bom você pagou 5 para destruir uma criatura é pesado para o comando mas você deixou na mesa um bicho 444 space marine custo 321 iniciativa vigilância quando ele entra em campo de batalha seu oponente controla mais terrenos que você você pode procurar no seu grimório por uma planície e colocar em campo de batalha existe já algumas outras criaturas poucas não muitas que faz esse tipo de busca por terreno no branco que é uma coisa difícil mas normalmente cartas desse tipo aqui são interessantes no early game principalmente quando você joga contra decks que rampam muito então vai te dar uma forma de você rampar e não ficar tão para trás no jogo thunderwolf calvary custo 544 iniciativa toda vez que ele causa um combate jogador você coloca um marcador mais um mais um em cada criatura que você controla isso aqui também naquela ideia do go wide botar bastante bicho na mesa e começar a botar muito marcador neles lembrando que eu sempre falo gente eu não odeio a mecânica de marcadores algumas pessoas comentaram no último vídeo de commander que eu joguei com deck de tiranitos que é um deck de marcadores o pessoal comentou ué mas Thiago jogando com deck de marcadores ele odeia marcadores eu não odeio eu só acho que a Wizards usa muito a mecânica de marcadores como mecânica principal como tema principal de vários decks de commanders pré montados isso fica uma coisa muito repetitiva quando você tem um deck que não é de marcadores mas você tem uma carta como essa que pô ele vai botar o marcador mais um mais um em todos os seus bichos quando você quer botar muito bicho na mesa aí é uma carta ótima sicário infiltrator custo 3 1 barra 2 flash squad 2 como custo adicional para corrigir essa mágica você pode pagar 2 qualquer número de vezes quando essa criatura entra no campo de batalha cria aquela quantidade de tokens que são cópias dela o squad é basicamente um multi kicker o kicker você pode pagar aquele valor para você copiar a mágica o squad ele é um multi kicker o multi kicker você pode pagar aquele valor só que quantas vezes você quiser e puder e a habilidade dele é quando ele entra em campo de batalha e você compra uma carta é aquilo pagou 5 faz 2 bicho dele compra 2 cartas pagou 7 faz 3 bicho dele compra 3 cartas basicamente isso né sanguinary priest custa 4,2,4 lifelink toda vez que outra criatura que você controlou morre ele causa um de dano a qualquer alvo é uma carta ok principalmente pensando que você está jogando com um deck de muita criatura muito Tolkien que provavelmente vai ter muita troca mas é um é um é como é que fala é um é um aristocrata meio meio quebrado né normalmente o aristocrata ele dá aquele 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 dreno né se bem que ele causa um de dano a qualquer alvo em muitas situações não calma aí calma eu tô deixa eu pensar melhor ele causa um de dano a qualquer alvo e ele tem lifelink ok talvez ele seja um pouco melhor do que o aristocrata nesse deck com certeza tá beleza deny the witch custo 4 instantânea anula mais alvo a habilidade ativada alvo ou a habilidade trigada alvo o controlador dela perde vida igual o número de criaturas que você controla isso aqui é muito forte isso aqui é muito forte é papo da gente é assim é papo de você querer cópias dessa carta pra outros decks que você estiver jogando seja ele 3 cores né esper 4 cores que tem esper ou 5 colors eu por exemplo colocaria faça aqui no meu zur control por exemplo colocaria faça essa carta me parece essa carta muito boa prismarish chaplain custo 4,3,3 ele tem o battle cry quando essa criatura ataca cada outra criatura ganha mais uma mas ela até o final do turno cada outra criatura atacante mais uma vez o go wide faz um monte de bicho e dá um porradão e toda vez que ele ataca ele ganha indestrutível até o final do turno interessantíssimo espada em arados cara não tenho o que falar reprinte muito bom e eles encontram uma forma de colocar essa carta fazendo jus a ilustração a lore olha essa arte tá incrível eles transformaram um tanque de guerra em um arado de campo sensacional eu falei na live mais cedo que eu tinha achado essa arte linda cara isso aqui foio deve ser espetacular reconnaissance mission pera missão de reconhecimento é isso? então a escritora que você controla causando de combate agora você compra uma carta e você clara dois ok eu gosto muito essa carta pra decks de tier médio decks budget que tem como como objetivo bater atacar você quer atacar o tempo todo essa carta é muito boa né é o missão de reconhecimento esse encantamento é muito bom mortify ótimo uma remoção que destrói encantamento ou criatura não tem muito o que falar muito bom mindstone rampzinho eu vou eu tô separando os ramps desses decks pra gente ter uma noção de quantos ramps eles tem tá sku clamp essa é uma carta que provavelmente é um reprint que pode ficar um pouquinho caro por conta da arte não sei o quanto que isso vai fazer diferença mas sku clamp já é uma uma carta carinha né uma carta que ela é banida em vários formatos mas é uma carta que ela é válida no commander e é uma carta que é bem interessante pra commander principalmente pra decks que você bota bastante token token 0 barra 1 ou que você quer que suas criaturas morram de qualquer forma ela é uma ótima forma né de você comprar sol ring bem bonito cada sol ring desses tá muito legal talismã da dominância muito legal esse reprint né eles podiam começar a reprintar mais talismãs no commander talismã da hierarquia esses dois foram reprintados recentemente então assim não é como se estivesse principalmente o branco e preto não é como se estivesse precisando mas pô ótimo que tem agora isso aqui isso aqui que é o creme de la creme tá talismã do progresso isso aqui precisa de mais reprint urgente isso tá muito caro muito caro tá bem mais caro do que os outros ele não veio na última leva de talismãs que eles lançaram né então o wizard precisa reprintar mais disso isso aqui provavelmente é talvez tem uma queda de preço inicial agora mas provavelmente vai voltar a aumentar depois se a wizard não tiver uma política de reprint constante dessa carta tá então só por aqui galera já tá bem legal temos 1,2,3,4,5 5 pedras de mana eu jogaria até com um pouco mais principalmente se tu estiver jogando com marneus né custa 5 mas são 5 boas pedras de mana arcane sanctum pra gerar todas as cores ash barons pra ciclar memorial to glory você pode sacrificar e criar 2 soldados toques bem ok também ó cinete arcano linda arte do cinete arcano linda arte do cinete arcano esfera do comandante bom também porque eu adoro esfera do comandante pra você poder ter adral né a torre de comando small black water eu vou ver um wild path of ancestry bonito também scoured bearings esse aqui eu tô passando rápido porque são todos terrenos né ou utilitários ou que geram algum tipo de mana terra mórfic expense aí vem aqui celestine the living saint custo 5,3,4 voar e life link voar e vínculo com a vida no começo da sua ant step você devolve a criatura com custo de mana x ou menos do seu cemitério pra curto de batalha onde x é a coisa de vida que você ganhou esse turno muito boa muito boa uma cartinha que eu vejo jogando em vários outros decks então não quer comprar esse deck cara essa cartinha talvez é uma carta que vale a pena comprar de single defenders of humanity custo x e mais 3 é um encantamento quando dentro do campo de batalha você cria x artarts warriors com vigilância e aí você pode pagar x e 3 e exilar ele e criar mais x warriors ative só se você não ative apenas se você não controla nenhuma criatura e apenas durante seu turno achei meio ruim mas tudo bem talvez fosse forte demais se fosse em qualquer momento o ativar quando você não tiver nenhuma criatura é legal dá uma nerfada nela agora só no seu turno nerfa muito for the emperor custo 4 as criaturas que você controla igual mais 2 2 vigilância life link isso aqui é uma cartinha que parece uma cartinha boba mas pra um deck como esse pode fazer um estrago porque vigilância life link apesar de não ter uma evasão um voar um atropelar não pode ser considerado um finisher mas pode ser considerado você pode voltar pra um jogo de uma forma tão absurda você tá com um monte de criaturas você tá com pouca vida se você faz isso aqui você pode até não matar alguém mas você pode voltar pro jogo de uma forma tão absurda essa carta é legal space marine devastator custo 4 3 3 squad 2 quando ele entra no campo de batalha destrua até um artefato ou um encantamento do alvo legal então você pode fazer várias cópias dele e destruir vários encantamentos e artefatos muito boa essa carta triumph of saint katerine é custo 5 5 5 life link porra brabo né custo 5 5 5 quando ele morre exila ele e as 6 cartas do seu deck viradas pra baixo numa pilha se você fizer isso você embaralha aquela pilha e coloca de volta no topo do seu grimório ele tem miracle miracle milagre 2 você pode considerar essa carta por 2 se for a primeira carta que você comprou nesse turno caralho surreal essa carta é muito boa muito maneira muito maneira ultra marine honor ward custo 4 2 2 squad 2 outras criaturas que você controla ganham mais um mais um então basicamente você pode pagar 6 e botar 2 bichos dele dá mais 2 mais 2 e 8 e 3 bichos mais 3 mais 3 isso aqui é bem legal também vexilus pretor custo 4 3 4 vigilância e flash os comandantes que você controla tem proteção contra tudo ok 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 zephyrin custo 4 3 3 também tem squad 2 vigilância e voar e milagre 2 meu deus se tu paga 2 nisso daqui e ainda paga mais um squad 2 tu paga 4 bota 2 bichos 3 3 voar e vigilância caraca maneiro isso eu sinto que assim não sei pode ser que na lore faça muito sentido e eu esteja falando completa besteira mas sinto que esse milagre ficou meio solto em forma de de mecânica nesse deck mas talvez faça sentido com a lore não sei sister of silence custo 5 3 3 flash tem várias criaturas com flash nesse deck quando ela entra no campo de batalha você anula mais tentando a feitiço habilidade de valda ou trigada meu deus ok meu deus isso aqui para um deck de bicho onde você está anulando as coisas e fazendo bicho é muito maneiro muito maneiro vanguard super sword custo 4 3 2 squad 2 quando ele causa dano de combate ao jogador você compra uma carta e né ele tem voar ok arco flagellant custo 3 3 1 squad 2 ele não pode bloquear e você pode colocar 3 de vida e ele ganha indestrutível até o final do turno não sei se eu gosto muito dessa carta não mas realmente não sei se eu gosto dessa carta não tá primaries eliminator custo 5 3 2 quando entra no campo de batalha você escolhe um destrói a criatura alvo ou o jogador alvo ganha menos 2 menos 2 até o final do turno interessantíssima eu adoro cartas que tem opções mais de uma opção de habilidade que você pode usá-la conforme você precisar no jogo Assault Assault Intercessor custo 3 3 2 iniciativa e ameaçar quando uma criatura que o componente controla morre aquele jogador perde 2 de vida maneiríssimo adoro esse tipo de carta Beliserys Call custo 4 2 4 ele tem 2 habilidades você pode virar ele e virar 2 artefatos desde que você controla você cria um guerreiro 2 barra 2 com vigilância e você pode virar ele e virar x criaturas que você controla e olhar x cartas do seu grimório e revelar um artefato entre eles e colocar na sua mão coloca o resto no fundo do seu grimório numa ordem rondômica eu honestamente não sei qual é o sentido desse deck desse carta nesse deck esse deck não parece um deck que trabalha muito com artefato essa carta me parece uma carta muito boa quer ver um deck legal talvez para ele jogar o deck de veículos por exemplo que é azul e branco também que saiu recentemente no começo do ano seria uma carta interessante naquele deck nesse deck aqui eu realmente não vejo espaço não acho uma carta ruim acho uma carta legal mas não para esse deck então eu provavelmente trocaria ela temos o Birth of the Imperium custo 5 no capítulo 1 cria um soldado 2 barra 2 para cada oponente você controla ok vamos supor que você pagou 5 criou 3 soldados cada oponente sacrifica uma criatura legal também e depois você compra 2 cartas para cada oponente que controla menos criaturas que você olha ok mas é um tipo de carta que eu gostaria de ver ela em ação para ver o quão boa ela é não me parece ser uma carta que tipo num late game quando você precisasse comprar alguma coisa mais impactante ela fosse fazer muita diferença ela é boa nas horas incrível mas esse deck ela não faz nada exatamente o Brunão o Brunão também jogou com ela e achou ela meio perdida no deck Kali dos Aces sim custo 5,33 flash mais uma criatura com flash você pode fazer com que ele entre em campo de batalha como uma cópia de qualquer criatura do campo de batalha exceto que ela tem quando essa criatura entrar em campo de batalha destrói até uma outra criatura com o mesmo nome dessa criatura tá ela ela entra em campo de batalha vira uma cópia de uma outra criatura e ela destrói a criatura que ela copiou é isso? porque se for isso meus amigos Kali dos Assassins é literalmente o assassino que assassinato Comissário Severina Reine custo 3,22 toda vez que ela atacar cada oponente pede x de vida onde diz o número de outras criaturas atacantes faz muito sentido para esse deck você pode pagar 2 sacrificar outra criatura você ganha 2 de vida e compra uma carta muito boa muito boa numa curva boa duas habilidades relevantes pra caramba Company Commander custo 4,24 quando esse campo de batalha cria o número de soldados 1,1 igual o número de oponente que você tem fraco custo 4,24 cria 3 soldados 1,1 ok não é que é fraco ok tem os cool clamp esses soldados vão virar provavelmente draw toda vez que você ataca a criatura que você controla é death touch até o final do turno essa segunda habilidade é relevante pra caramba né pra caramba cibernética that's myth custo 3,01 proteção contra robôs isso aqui devia ter saído em infinity né paga 1, vira jogador alvo compra uma carta outro jogador cria um robô 4,4 ah tá entendi esse criatura não pode bloquear ok ok entendi você vai comprando carta enquanto vai dando robô pros seus oponentes e as suas oponentes ficam batendo um no outro porque se bater e você se bloqueia com ela nada acontece feijoada né interessante gostei gostei epistolary librarian epistolary librarian custo 4,3,4 toda vez que ele ataca você pode conjurar uma mágica com custo de mana convertido x ou menos da sua mão sem pagar a custo de mana onde x é o número de criaturas atacantes orna muito com o deck orna bastante exterminators custo 5,6,7 as non-land permanentes que seu oponente controla perdem destrutiva até o final do turno destrói todas as non-land permanentes é isso sefni babau beijo no coração até amanhã the flash's weak a carne é fraca custo 5 é um encantamento quando entra em campo de batalha coloca o marcador mais um mais um em cada criatura você controla forte criaturas que você controla com o marcador mais um mais um nelas são artefatos em adição aos seus outros tipos os não-artefatos tem menos um menos um interessante 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 não digo que ela é maravilhosa digo que ela é interessante gostaria de ver ela funcionando porque ela é boa quando você tem bastante bicho na mesa quando não tem só tem ela na mão ela é meio esquisita você pode revelar inquisitor eisenhorn custo 4,2,3 você pode revelar a primeira carta que você compra todo turno conforme você compra ela toda vez que você revelar uma mágica tentânea ou feitiço dessa forma você cria você cria um demônio 4,4 com voar é lendário então não vale a pena ficar revelando toda hora toda vez que ele causa danos de combate ao jogador você investiga aquela quantidade de vezes é ok interessante ixi joguei a carta fora peraí essa aqui é a neyan shay murad custo 4,3,3 quando ela causa antecombate ao jogador você pode fazer com que aquele jogador devolva uma permanente do cemitério pra mão dele se você fizer aquele jogador escolhe uma permanente do seu cemitério e você coloca no campo de batalha sob o seu controle aí aí eu negocia cartinha muito boa para decks como os platinopena por exemplo decks aí de negociação de política essa carta é bem legal é sister hospitaler custo 6,3,2 quando ela entra no campo de batalha devolve a criatura do seu cemitério para o campo de batalha você ganha vida igual o custo de mana você ganha vida você não perde não você ganha porra é isso é isso sem muito o que falar né sister repentia custo 5 5,5,1 quando ela morre você ganha 2 de vida e compra 2 cartas ela tem milagre 2 é aquilo né vai socar muito ou vai te dar 2 2 draws é isso é isso apenas the golden throne essa cartinha aqui é uma carta que o pessoal está falando bastante né um artefato de custo 4 se você fosse perder o jogo ao invés disso você exila o golden throne e seu total de vida se torna 1 e você pode virar ele sacrificar uma criatura e adicionar 3 manas de combinação de qualquer cor essa carta é muito forte isso provavelmente vai ficar muito caro tá isso provavelmente vai ficar muito caro tá ó o lord lucifer mandou uma pergunta que legal no chat da twitch pessoal lembrando pra galera da twitch que eu estou gravando esse vídeo para o youtube mas o lord lucifer mandou uma pergunta bacana que é viu as cartas em português se sim o que achou da qualidade cara não vi as cartas em português mas já ouvi falar que a qualidade delas não tá boa eu vi um vídeo do cabrito montez o tio vini recente falando sobre isso interessantíssimo é aconselho a todos dar uma olhada lá talvez a gente traga até um um vídeo sobre esse assunto no futuro mas eu não vi as cartas em português mas me disseram que a qualidade delas estão bem abaixo das cartas em inglês tá ó gostou dessa carta aqui corre atrás logo tá isso aqui provavelmente vai ficar muito caro provavelmente vai demorar bastante pra ser reprintado inquisitorial rosette custo 2 toda vez que a criatura equipada ataca você cria uma token 2 barra 2 que tá com vigilância atacando e aí as criaturas que você tá atacando ganham ameaçar forte forte eu não sou muito fã de equipamentos mas esse aqui é forte custo 5 6 6 é um veículo chamado night paladin custo 5 6 6 atropelar quando ele entra em campo de batalha ele causa 4 danos a cada oponente e ele tem tripula a 1 se você tem deck de veículo eu tenho deck de veículo da cotore adoro não uso a cotore de comandante uso outro comandante mas essa carta é uma carta muito boa pra aquele deck é uma carta boa pra esse deck é bem ok não vou falar que é ruim talvez eu tiraria pra colocar algo melhor provavelmente mas não acho que é uma carta must have nesse deck não acho que ela é uma não coração de mecânica do deck mas eu provavelmente tiraria ela pra botar no meu deck de veículos e colocaria uma outra carta que faria mais sentido neste deck river titan custo 7 outro veículo 10 barra 10 ele tem proteção contra custo de mana 3 ou menos toda vez que ele atacar ele causa 5 de dano a cada oponente ele tem tripula 4 mais uma carta que eu botaria no meu deck de veículos inclusive começar a pensar sobre pegar essas cartinhas lá na epic game pra botar no meu deck ai meu deus cara eu odeio o commander cara ainda bem que eu tenho ainda bem que nós temos cupom de desconto né né galera 5% de desconto porque ai tu vai pô tu quer pegar deck novo ai vem o deck novo tu não quer pegar tu quer pegar as cartas pros seus decks antigos ai cara olha ai ó João acabou de se inscrever no nosso canal tá assistindo esse vídeo no youtube e não é inscrito ou inscrita ainda para de bobeira né dá uma moral ai se inscreve ai né aproveita que já tá na metade já tá quase no final do vídeo já deixa aquele likezão beleza e compartilha com a galera pra gente poder bater logo os 16 mil inscritos no canal tomara que demore menos do que os 15 mil que demorou mais de um ano né espero né rapaziada me ajuda pelo amor de Deus o Terend reprinte maravilhoso qualquer deck né que tem preto e branco vale a pena colocar exila a permanente alvo que não seja terreno Redemptor Dreadnought custo 544 é como custo adicional pra conjura essa mágica você pode exilar uma criatura do seu cemitério ele tem atropelar e ele tem toda vez que ele ataca se a carta é exilada com ele não se tiver uma carta que foi exilada com ele ele ganha mais x mais x onde zero poder da carta exilada pô bacana bacana ele tem atropelar tá lembrando mais um veículo custo 666 voar quando ele tem campo de batalha ele cria dois artates com vigilância e toda vez que ele atacar as criaturas que você ataca ganham voar isso aqui é forte isso aqui vale a pena deixar no deck isso aqui vale muito a pena deixar no deck porque voar é uma evasão que decide o jogo Bastion Protector custo 333 as criaturas comandantes você controla gama e dois mais dois e tem indestrutível cara não acho que eu honestamente não gosto desse tipo de carta em comandantes que tem um index que tem um comandante acho que dá pra botar coisa melhor no lugar disso não é uma ofensa mas dá pra colocar coisa melhor esforço coletivo custo 3 é um reprinde também você pode usar a habilidade de escalar o que você faz com escalar você vira uma criatura desvirada que você controla e aí você pode escolher mais de um modo dessa carta e pra cada modo a mais você tem que virar uma criatura você pode destruir a criatura alvo com poder 4 ou mais destruir o artefato alvo ou colocar o marcador mais ou mais em cada criatura que você controla muito legal essa carta pra esse deck deploy the front custo 7 cria x soldados 1 barra 1 onde x é o número de criaturas do campo de batalha não sei se eu gosto dessa carta não sem dar ímpeto por bicho não sei se dá pra dar ímpeto é legal se não der acho que é muita mana pra não fazer nada naquele turno entendeu entrapment maneuver custo 4 instantânea jogador alvo sacrifica uma criatura atacante você cria x humanos do barra 1 de x é a resistência daquela criatura isso é maneiríssimo maneiríssimo o pessoal aí tá no x1 tá ligado tá no x1 aí pan beleza vamos lá me bateu o dedo já é sacrifica um bicho aí vou criar token aqui vou blocar e na volta bata em você fell the mighty custo 5 feitiço destrói todas as criaturas com poder maior do que o poder da criatura alvo isso é legal também você pode né tiver um monte de token 2 barra 2 na mesa escolhe um token destrói todas as outras criaturas com poder 3 ou mais entendeu hour of reckoning custo 7 também tem o convocar né você pode virar a criatura pra 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 ajudar pagar o custo de mana e destrói todas as non tokens creatures pra um deck que também bota muita token é uma carta legal launch of the fleet custo 1 feitiço essa mágica custa 1 a mais pra cada alvo além do primeiro até o fim do turno qualquer qualquer número de criaturas alvo ganham toda vez que essa criatura ataca você cria um soldado um barra 1 virado e atacando interessantíssimo e pô foda que foda que é foda que é feitiço né podia ser instantânea né podia ser instantânea né enfim mas tá bom outro feitiço marshal coop custo x e mais 2 você cria x soldados se x for 5 ou mais destrói todas as outras criaturas eu gosto muito dessa carta também everflowing callus custo 0 ele mete um ah não é porque esse aqui é reprint né eu ia falar ele mete um multi kicker aqui em vez de fazer o a outra se bem que o outro você coloca a cópia também enfim é o everflowing callus custo 0 multi kicker ele entra com marcador nele pra cada vez que foi kickado e ele adicionou uma mana inculou pra cada marcador nele então isso aqui é um um rampzinho eu não eu não sei se eu gosto desse ramp nesse deck tá eu falei muito bem dos outros ramps mas assim eu gosto muito desse ramp pra decks de marcadores pra decks que você tem como proliferar saca nesse deck pra mim não faz muito sentido beleza mas enfim é mais um ramp totalizando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ramps é um ramp de custo 2 que gera uma mana incolor mas é um ramp e aí acho que aqui vem os últimos os últimos terrenos Choke Satuary Dark Water Catacombs Pomar Erótico Port Town Pretty Steam Sky Cloud Expanse and Sunken Hollow pra terminar aí e não Trunk Will Cove olha base de mana tá bem ok tá bastante terreno não básico com relação aos terrenos básicos nós temos aqui ó 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 então vem 8 planícies 7 pântalos e 5 ilhas é é é um local onde se dá pra melhorar beleza onde se dá pra melhorar bastante o deck é a base de mana se vocês quiserem dar uma melhorada mas enfim a nota que eu dou antes de sem jogar com o deck cara eu daria uma nota 7 pra esse deck eu gostei bastante da lista é é uma é uma tem mecânicas que fazem bastante sentido tem poucas cartas que da minha no meu ponto de vista são inúteis nesse deck tem poucas cartas que são inúteis e mesmo as cartas que eu achei que não encaixam tanto no tema do deck são cartas que eu acho que você pode aproveitar em outros decks também então assim tem ótimos reprints tem ótimos lançamentos e duas alternativas muito boas de comandante acho que tanto comandante principal quanto secundário são duas boas alternativas pra vocês utilizar então não vejo que seria um erro usar um ou outro diferente de outros decks né pré-montados de comandante agora eu quero saber qual a opinião de vocês tá eu vou jogar com esse deck muito em breve vai ter vídeo aqui no canal então novamente se você ainda não é inscrito ou inscrita e não quer perder esses vídeos de gameplay de comandante já se inscreve aí ativa o sininho pra receber notificação quando sair quando sair os vídeos do canal beleza e diz no comentário o que vocês acharam desse deck se vocês já jogaram qual foi a impressão de vocês é um deck bom é um deck ruim é um deck mais ou menos o que pode melhorar o que vocês acham que ficou devendo e o que mais vocês gostariam de ver aqui no canal agora que a gente tá com essa parceria épica nós vamos trazer muitos unboxings pra vocês e muitos reviews de produtos selados então deixem nos comentários de que produto vocês gostariam de ver aqui um unboxing um review entre outras coisas beleza é isso vou ficando por aqui muito obrigado aí por ter assistido esse vídeo até aqui beijo no coração de vocês até a próxima falou valeu tchau tchau tchau